é para o voo eu vou seguir em frente, pode ir na frente, vai vindo pra frente, que isso aqui ó, que isso aqui, tu viu ali? é uma fortaleza, uma fortaleza ah tá, tá, pode crer acho que tu tá falando da fortaleza, né só seguir em frente, ok, agora já? não, a gente tem que voltar pra casa pra pegar o funil caraca, a gente tava pertinho de casa, tinha esquecido disso, mano aham, o Lucas não tem que ir, a gente vai ter que fazer o nosso Nether Hub, hein um lugarzinho pro nosso Nether decorado boa caraca, que saudade de casa, moleque, meu Deus Lucas, a gente chega, a gente vai dormir primeiro exato, vamos dormir cara, hoje eu vou dormir aqui olhando pras estrelas também, vou dormir lá em cima ah, nem deve ser encontrei o Yoshi Machinator me manda um print disso, por favor Swinton dorme, pô, onde é que tu tá? eu tô aqui na sala do sem dormir, deita, deita tô deitado já boa agora sim agora sim, agora a gente pode fazer o seguinte meu Deus, que milagre vai acontecer, Raul esperando o Raul escrever ali e aí, beleza, mano? tá de boas aí, cara, vou te derrubar Tami fica ligado, não aqui, ó, Lucas estamos há dois dias uhul, sem morrer meu Deus, cara, que milagre ok, agora a gente tem que ficar farmando aqui um pouquinho eu vou até entrar aqui, ó tá de onde? eu tô aqui voando, mano caraca, tá caindo um monte pois é ai, caramba saudável dessa mob trap ver ela funcionando sim I need creepers iiii cara, eu vou descer aqui é, Lucas, eu acho que vamos ver, ela tá caindo com isso as nossas minerações no Nether vão acabar será? por quê? pela minha conta, enfim, mano porque, tipo, a gente já tá com com o complexo netherite, cara a gente já pode fazer tudo entendi, entendi tô ligado mano, olha só cara, vai cair muito creeper agora meu Deus olha lá embaixo olha lá embaixo tá demais, mano te acharam no Knicknator também, mano olha, eu tô no Knicknator eu tô famoso eu tô famoso que isso aqui, ó tô voando, mano você se vê, né, cara você parece uma mosca cara, você não sabe onde vai aparecer o golem hã? não, você não sabe onde vai aparecer o golem, cara aonde? mano tá onde? vem pra fama dos villagers que é lá na sala de baús tô chegando, chegando mano, não acredito tem um golem ali dentro vem cá tá bom, vão ficar super protegidos mano, como é que ele apareceu aqui, velho? vontade de tacar um ovo na cara dele opa, opa reprimiu ao vivo eita sendo imprópria para menores, hein tá rolando vai rolar, vai rolar, vai rolar cadê, cadê? dá certo dá certo mano, por que tem um golem aqui, velho? sei, cara que estranho vou soltar um fogo em homenagem ao filhotinho yeah obrigada, filhote você salvou na sua vida mó bonitinho, mano cara, tem foguete aqui nesse shaker box tem dois packs mentira caraca, já peguei um aqui já era então, é só fazer o funil e vamos, pô eu tô aqui com o funil já ó que beleza então, vamos, pô se manda, se manda vou fazer uma coisa que não se deve fazer, tá, gente? já fui cancelado por isso, tá? eita, mais uma vez sempre, né, cara? sempre aí, ó ah, mas isso aqui faz parte da natureza não é mesmo? faz parte, faz parte que vacilão cancelem não vou botar aqui, tá? a âncora de renascimento bota aí, bota aí quer ver? tô aqui bota aí pra gente ver uau tem que clicar em cima agora? uau mano, que da hora quase o site de vida é só eu clicar? não quando a gente morrer a gente volta pra cá mas, tipo assim eu também já tá ativado pra mim, no caso eu, putz eu acho que pra você não sei mas acho que sim acho que você tem que clicar clica aí cliquei, não deu nada apareceu o ponto de renascimento foi definido? aham agora não sei se é pra mim ou pra ti acho que sim, né? acho que pra mim tá aparecendo um chat ali dá uma olhada eu acho que funcionou é, funcionou comemorar pra comemorar é, se tá aparecendo pra tudo também já tá com o ponto de renascimento definido tá, beleza aí tem que deixar um baúzinho aqui com a lowstone pra gente poder reativar só botar as aqui do lado vamos lá então vamos guardiões guardiões agora a gente entrando no bastião o bastião o bastião bora tem que dar uma voada pra chegar ali é cheguei vamos lá em cima ou vamos pro baixo zoom vamos pro baixo vamos pro baixo zoom tá, bota o peitoral já, mano boa por onde a gente entra? a gente vai quebrar aqui por baixo acho que a gente tem tem uma entrada aqui, né? que a gente entrou eu acho quebra aí, vai só não quebra ouro cara, já estamos na escada aqui já dá pra subir boa uma escada meio labirinto, sei lá é um labirintinho mesmo eita, que doideira isso aqui, mano mano cedo mano, você quase me empurra foi mal não tem nada aqui não tem nada é, não é escada nada, mano é um negócio meio zoado mesmo eu subi, hein? tu subiu como? cavando pra cima, famosa? não, não tem uma escada aqui, ó aqui, aqui atrás, atrás tá do lado aqui, pô volta, volta tá e aí, porquinho? olha chegamos aqui, mas nada nada de nada não tem nada aqui nada ainda? caramba, que bastão nada tem um bloco de ouro aqui, né? caraca, olha como é que mano, que da hora que é isso aqui por dentro, velho cadê tu, velho? tô aqui, tô aqui eu subi a escada e atravessei a paradinha ah, já sei, já sei aqui é a piscina de lava tu pegou peguei um zolinho tu pegou e vi que isso domingo que isso? o que foi? o filhotinho do daquele javalezinho, mano me deu uma me deu uma chifrada e saiu correndo não, perigoso quase me derrubou cara, tem um negócio de ouro lá embaixo, velho olha aqui o leitão agora ele tá aqui o leitão agora eu não sei se é só se é só bloco mas tem alguma coisa de ouro lá embaixo o cara achava o baú, velho então me parece que é lá embaixo ó, tem uma coisa aqui tebrada, velho cara, que negócio gigante eu não sabia que era assim cara, não fazia ideia na real que era assim mano vamos descendo? isso aqui é pra se perder, hein, cara vamos será que tem baú, tipo espalhado pelo negócio inteiro? cara, eu tô dando uma olhada por aqui mas não tô achando nada acho que é melhor ainda também não vamos lá embaixo, então vamos? cara, tem um endermon atrás de mim pegue ele, pegue ele, mano só que ele sumiu agora, né não sei onde ele tá mais meu Deus fica aqui ó, o piglet, mano pulo doido tô aqui cuidado, cuidado, cuidado cuidado eles me derrubaram na lava cuidado tem a tropa aqui do criouro não, tá de boa tô de boa aqui, mano vou descer aqui não, tô de boa tem uma tropa do criouro cuidado cara, se alguém for roubo não tem baú sai slide, sapato tem baú aqui tem baú aqui não há não há não há foi mal finge que ninguém viu ninguém viu vamos esperar o hall chegar ninguém viu agora o piglet vai ficar tudo puto mais contigo vai ficar pistolinha ó, baixei outro baú boa cara, tem a chance de ir tendo a derixa aqui, viu a única coisa que a gente é importante espada de diamante ruína dos artrópodes um tem uma espada de diamante com durabilidade tem pedra negra dourada caramba, mano dourada? aham pedra pedra negra dourada sabe o pior, cara eu não trouxe poção de resistência ao fogo putz aí é brabo ó, eu achei um capacete aqui vou usar ele nossa, a família slimezinha tá aqui, mano vindo aí, viu tá tá, tô aqui tá na lava tá na lava vou morrer não, não, não tá de boa eu vou morrer eu vou eu vou agora se ela for morrer não tô brincando ah, meu deus ah tira essa merda meu deus para, deixa eu me recuperar um pouquinho peraí, peraí pedra negra dourada dourada? aí, eu vou jogar pra ti, tá eita, eu caí aqui ah, ela tá com um negócio de ouro ah, tá tá aí, ó tá aí, ó eu já vi já só não tem nada aqui não mais? então, deve ter não é possível, mano que é só isso cara, vamos fugir esse bastião caraca, é uma boa, hein o que tu acha? dos mesmos criadores de queimando mansões agora vem aí explodindo bastiões seria da hora o problema é que se tiver baú a gente vai perder, né putz verdade deixa eu dar uma olhada aqui primeiro, calma cara, eu não pensei nisso, né mano esse é o problema mas cara, não sei se tem mais ah, achei mais um baú aqui não, é lava, é lava você tá maluco você tá maluco eu olhei rápido de relance, mano tem mais baú no último andar bem lá em cima então vamos lá em cima vamos lá em cima então, mano siga-me uns bons você liga pega isso aqui, Lucas o que? e bota pra seguir nos caputos contigo ah, é verdade porque vai que eles derrubam tu, né vai sabendo ah, tem que abrir de um em um tá cheio de lava aqui vai tomar banho deixa eu lá em cima, cara vou subir, vou subir e vou subir até a minha também então eu peguei aqui corrente, cara eita meu Deus do céu zumbi só aqui só aqui boa ai, velho que lugar tenso, mano caraca, tem mais coisa lá, mano cara, que negócio doido é gigante, velho vamos lá vai subir assim de novo? eu não acho que agora não deixa eu comer aqui de boça achei, achei dois baú, dois baú dois baú tu foi lá em cima altão? mas ainda é eu tô peraí fica na ponta aqui em cima olha pra cima tô indo aí aqui tem um pise ali, mano dois piglin ó desculpa nossa, tu abriu já, não? não vou abrir aqui esse funil vai, abre aí brilhinha na chorona corrente vai dando legal mano, tu abriu o baú, cara eu pensei que eles não iam atacar, mano parabéns sai fora, pô deixa eu pegar minha espada aqui putz, mano agora eu vou abrir tudo agora eu vou abrir tudo mesmo livro encantado eu não posso usar mais velocidade com a GG, mano cara eu não sou brava mesmo cara, será que tem mais coisa em cima? vamos ver, né? tem outro aqui dois tem mas não tem nada mano, os três caíram juntinho, tadinhos uma atrás uma atrás eu não tô nem aí putz, mano que vazio eu tô eu tô eu tô eu desci eu desci eu tô lá no baú adeus eu acho que agora a gente pode explodir o que tu acha? cara, deve ter algum eu sei que tem tipo um baixinhão que tem dois baú não sei se esse aqui tem, né? mas e essas piscinas dele de lava aqui? você tá maluco, hein? e pra que eles nem sabem que lava eles não são que nem um piglin zumbi pois é vamos pro outro lado do baixinhão vamos vai voando eu tô aqui, ó espera aqui lá em cima, mano vai, eu não tô te vendo ai, eu tô te vendo eu tô aqui, ó andando só Lucas, eu tô com a bota de ouro, né? agora que eu lembrei Lucas, vamos fazer um riguizinho de rogolem por enquanto? só um pouquinho, ó fazer um riguizinho? não achando mais nenhum baú vou botar pra casa cara, eu tô aqui no meio não tô achando nenhum baú, cara é, não tem mais não acho que a gente pegou o duitinho que pegar aqui, mano morri, morri sério? mentira não, não morreu não morri, 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 morri desculpa, desculpa morri tá zoando morri, morri, morri tá zoando morri não pode ser verdade não acredito cara, eu tô quase morrendo confia, que eu não vou morrer não, 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 sai fogo aí, meu Deus do céu meu Deus do céu o que está acontecendo com o senhor morri mano, eu fiquei com um de vida, cara eu me caguei aqui tô tentando procurar achou outro batião achou outro batião então vamos você quer ir mesmo? vamos, vamos, vamos aproveitou que achou então vamos deixa eu só botar minha eu tô com a elitra já beleza agora eu não vou morrer já achei um baú aqui pelo menos ó, a gente tem que pegar nessa direção aonde? aqui bora, vai eu já achei um baú lá ah, não peguei o funil ah, mas dane-se também dane-se a gente acaba com eles, mano a gente acaba com eles